MÓDULO 9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA Pegue o plafom simples e faça 3 furos para prender a fita Hellman. Primeiramente, faça os furos com a chave de fenda mesmo, ou com uma parafusadeira, com uma broquinha bem fina, para poder passar a fita Hellman para prender no tubo. Pegue o rabicho com o pino de tomada e passe no maior furo do plafom para poder ligar a lâmpada futuramente. Faça o fio elétrico e faça a ligação para a instalação da lâmpada. Música Depois, prenda o fio de energia no interruptor de tomada. Música 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 Depois, prenda a luminária nos furos com a fita Hellman, deixando ela bem no centro do plafom. Música Música Posicione a luminária em cima do plafom. E aprenda com a fita Hellman. Música 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 Corte as rebarbas da fita Hellman. Música Para finalizar, corte todas as sobras da fita Hellman, coloque a lâmpada do seu gosto e pronto, você terá uma linda luminária. Música 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 Depois, coloque a lâmpada a gosto, podendo ser branca, amarelada, colorida. Música Música E pronto, projeto finalizado, esse é o vídeo completo de como fazer luminárias artesanais de PVC. Se você gostou, quiser dar uma fortalecida no canal, se inscreva e curta o vídeo. Muito obrigado pela preferência e até a próxima. Música 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 Música